Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O presidente Bolsonaro aparece em cena trajando um novo figurino, algo muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver nas imagens de Brasília, nas imagens do Rio de Janeiro, em suas aparições quando deputado na Câmara Federal, ele foi deputado durante 28 anos. O presidente agora aparece fazendo discursos em prol da tranquilização democrática, da pacificação das instituições, elogiando o Supremo Tribunal Federal, elogiando a Câmara Federal, o Senado da República e, consequentemente, os seus presidentes, Dias Toffoli, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, e dizendo que esse é um momento muito importante para que todos se irmanem no sentido e no objetivo de fazer com que as coisas voltem a funcionar com a tranquilidade que o país precisa. Agora, esse não é o Bolsonaro que conhecemos. Esse não é o Bolsonaro que se elegeu com a plataforma de mudar a relação das instituições, de fazer com que a população seja mais ouvida junto à Câmara dos Deputados, ao Senado e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Não é o presidente que, recentemente, nas manifestações dominicais organizadas por seus aliados chamados bolsonaristas pela grande mídia, apareceu em diversas oportunidades, fazendo críticas contundentes à Câmara dos Deputados, ao Congresso, enfim, e ao próprio Supremo Tribunal Federal, dizendo em diversos momentos que eles estavam querendo assumir, às vezes, do governo federal, assumir o papel do governo federal e defenestrar a própria presidência da República, a instituição presidencial. Não apenas o presidente Jair Bolsonaro. O que ele dizia era que esses poderes queriam fazer o papel que compete exclusivamente ao executivo. E incitava em seus pronunciamentos a grande massa a continuar protestando e mantendo os protestos no sentido de colocar esses poderes em seus respectivos lugares. Uma outra manifestação do presidente Bolsonaro recente e que a gente se acostumou a ver nas manhãs de domingo, nas manifestações dominicais, é de que o Supremo Tribunal Federal assumia uma postura muito acima daquela que era da sua alçada, da sua competência, fazendo inquéritos para perseguir os seus correligionários, os seus amigos, que são deputados federais e senadores, e até mesmo o presidente chegou a colocar com muita firmeza, com muita propriedade, duas vezes nos últimos 20 dias, que estava chegando a hora, que estava enchendo, estava por aqui já, o país já estava... não tinha mais nenhuma capacidade de suportar a impostura dos outros poderes, se referindo-se, evidentemente, ao Supremo. Então, a nossa paciência chegou ao limite, foi o que disse o presidente. Portanto, o que ele faz agora é o que já deveria ter feito desde o início do seu mandato, assumir o papel de presidente da República, e o papel não é um papel de moderador, é um papel de lutar pela pacificação dos ânimos, porque o presidente não pode ser presidente apenas da ala bolsonarista, ele tem que ser o presidente de todos os brasileiros, ele tem que fazer com que os segmentos diversos da sociedade convirjam para garantir o melhor momento para a nação, para garantir que todos possam oferecer a sua contribuição, ou seja, não é oferecendo cargos para o centrão, não é dando 100 bilhões de reais por ano para elementos notórios da corrupção do país, é discursando para todos, é agindo para todos, claro que não é apenas o discurso, e entendendo, como dizia Abraham Lincoln, que foi um dos maiores presidentes norte-americanos de toda a história do mundo, não é apenas dos Estados Unidos, mas do mundo, ele libertou os negros, ele fez uma revolução para que a raça negra fosse liberta nos Estados Unidos, e isso, claro, se espalhou por todo o mundo livre, e fez com que todos os países do planeta colocassem um termo, um dos piores momentos da história humana, que foi a escravidão. Então Abraham Lincoln dizia o seguinte, só pode criticar aquele que deseja contribuir, o presidente da República, ele precisa saber separar o joio do trigo, ter a tolerância, o conhecimento, a paz de espírito suficientes para entender que podem sim criticar o seu governo, desde, claro, que se queira apontar rumos para que ele melhore. Evidentemente que separar o joio do trigo é deixar para lá aquelas meras provocações que são feitas por deputados simplórios, de partidos simplórios que já provaram, estando no poder, que não querem o bem do país. Portanto, o novo presidente Bolsonaro é muito melhor do que o presidente que nós tivemos até poucas semanas atrás. O que a gente espera é que ele continue mantendo no seu papel a postura presidencial. Tony Rodrigues, Além da Notícia.